Gente amada, gente querida, você que curte o meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte. Tenho 47 anos e sou solteira. Vivi uma relação por 12 anos sem casamento e sem filhos. Eu era uma menina quando conheci o meu ex. O fato de eu não ter sido mãe, por vezes, me dá uma sensação de falha, de inferioridade, como se fosse menos mulher. A pressão que a sociedade e eu mesma me coloco é muito difícil de administrar. Acabei por não ser mãe, porque apesar de apostar nesse relacionamento durante esses 12 anos, eu sentia que não iria conseguir ter uma família feliz e um lar saudável. Gostaria, se possível, que você falasse sobre o assunto num vídeo. Como seguir em frente sem achar que somos menos dignas por não termos sido mães? Obrigada de coração. Gratidão de coração também, minha cara. Vamos lá. Primeiramente, eu quero te acolher com muito carinho e compreensão. A sua história e os sentimentos que você compartilhou agora são profundamente válidos e merecem toda atenção e respeito. A pressão social para que as mulheres sejam mães pode ser esmagadora. E é natural que você sinta essa cobrança tanto externa quanto internamente. No entanto, é importante lembrar que a maternidade não define o valor de uma mulher. Repito, a maternidade não define o valor de uma mulher. Você é completa e digna exatamente como é. Repito, você é completa e digna exatamente como é. O amor próprio e a autoaceitação são fundamentais para uma vida saudável. A dignidade nas relações começa com a dignidade que temos por nós mesmos. Isso significa reconhecer e valorizar a nossa própria jornada de vida, independentemente das expectativas externas. Você investiu amorosamente 12 anos em um relacionamento. E isso mostra a sua capacidade de amar e se dedicar. A decisão de não ter filhos foi baseada no desejo de criar um ambiente saudável e feliz. O que é uma demonstração de responsabilidade e cuidado. Isso é algo para se orgulhar, não para se sentir inferior. Seguir em frente sem se sentir menos digna envolve um processo contínuo de autocompaixão e redefinição do que significa ser mulher para você. Eu gostaria de sugerir que você pratique autocompaixão. Seja gentil com você mesma, reconheça os seus sentimentos sem julgamentos e lembre-se de que você está fazendo o melhor que pode. Sucesso não é apenas seguir os padrões sociais, mas viver de acordo com os seus próprios valores. Busque apoio. Conversar com amigos, familiares ou com um terapeuta com quem você sinta afinidade pode ajudar você a processar esses sentimentos e encontrar novas percepções. Comemore as suas conquistas. Olhe para tudo o que você já conquistou e as qualidades que você possui. Você é uma pessoa única e valiosa. Foque na luz que você é. Lembre que a sua dignidade e o seu valor não estão atrelados à maternidade, mas sim à pessoa incrível que você é. Continue a se amar e a se cuidar, porque você, assim como todo filho de Deus, merece todo o carinho e respeito do mundo. Claro, lidar com a pressão social pode ser desafiador, mas existem algumas coisas que você pode fazer para ajudar. Autoconhecimento, por exemplo. Sentir e entender o que você é e o que realmente importa para você é fundamental. Quanto mais você se conhece, menos impacto as expectativas externas vão ter sobre você. Outra coisa é estabelecer limites. Não tenha medo de estabelecer limites claros com as pessoas ao seu redor. Se alguém fizer algum comentário ou pergunta que te incomode, sinta-se à vontade para dizer que prefere não discutir o assunto. Por exemplo, busque apoio. É importante a gente buscar apoio. Tenta se conectar com pessoas que compartilham valores e perspectivas semelhantes aos seus. Pessoas com quem você tem afinidade. Pratique a auto-compaixão. Seja gentil com você mesma. Lembra que é normal você se sentir pressionada, mas você não precisa se julgar por isso. Reflita sobre o que significa sucesso e felicidade para você, independentemente das expectativas sociais. Outra coisa importante é desenvolver a resiliência. Aprender a lidar com as adversidades e a pressão de maneira saudável fortalece muito a nossa capacidade de enfrentar desafios. Compartilhar as suas expectativas e experiências com pessoas com quem você tem afinidade ajuda muito a que os outros, os afins, percebam melhor você. Não esqueça nunca que você tem o direito de viver a sua vida de acordo com os seus próprios valores. A pressão social pode ser intensa, mas você é forte o bastante e suficientemente capaz de viver a sua vida de forma saudável e com alegria. Outra coisa é construir relacionamentos fortes. Ter uma rede de apoio de amigos e familiares com quem você sinta afinidade. Isso traz suporte emocional e te ajuda a enfrentar os momentos difíceis. Outra coisa, encontrar um propósito. Talvez isso seja o mais importante depois da meditação. Um sentido de vida. Você encontrar um sentido de vida ajuda demais a superar as adversidades. Isso pode incluir você se envolver em atividades comunitárias, hobbies ou causas que você valoriza. Mantenha uma perspectiva positiva. Tente ver os desafios como oportunidades de crescimento, porque são. Mudanças de perspectiva podem transformar dificuldades em aprendizados valiosos. Mudanças de perspectiva podem transformar dificuldades em aprendizados valiosos. Outra coisa, cuidar de você mesma. Praticar autocuidado é essencial. Isso inclui manter uma alimentação saudável. Essas coisas que a gente está cansado de saber e muito poucos de nós conseguem fazer. Entre saber e fazer, às vezes existe uma distância muito grande. Cuidar de si mesmo inclui manter uma alimentação saudável. Fazer exercícios regularmente e dormir bem. Aceitar o impulso que a gente tem de procrastinar todas essas três coisas. Alimentação, exercícios e dormir bem. A gente tem um mecanismo de autodestruição muito grande. É causado por esse estado de praga biológica em que a humanidade ainda se encontra. A gente precisa o tempo todo entender que quando a gente quer fazer alguma coisa saudável e muito boa para a gente mesmo, tem um componente, tem uma sombra ali que não gosta dessa ideia. Que quer que a gente se autodestrua. Isso não é a gente. Isso está na gente. A sombra está em nós. Nós não somos sombras. Nem em instância a gente é sombra. A gente é luz, mas tem essas sombras que atacam constantemente. Então, a gente precisa entender que a partir do momento que eu decida fazer alguma coisa de bom para a minha saúde, para que eu viva melhor, tem um componente que está em mim, mas não sou eu, que não fica contente com a ideia. E eu sou, de uma certa forma, convidado insistentemente a desistir, a procrastinar. É a tal da culpa de ser feliz. Isso tem uma razão biológica, como falei há pouco, né? Uma origem biológica, que é o estado de praga biológica em que a gente ainda está, né? Outra coisa é desenvolver habilidades de resolução de problemas. Trabalhar nas suas habilidades para resolver problemas de maneira eficaz, isso vai te ajudar muito a lidar com situações estressantes de forma mais tranquila. O Osho tem uma frase extremamente sábia sobre a questão de problemas. Ele diz que um problema não existe. Quando vem a consciência, o problema acaba. Então, o problema é tudo aquilo para o que a gente ainda não tem um nível de consciência suficiente para entender, para perceber, para perceber. O que é mais saudável diante dessa situação? Ficar lá, ansioso, eu tenho que resolver, tenho que fazer isso rápido, é urgente. Ou meditar, relaxar, não dar ouvidos a esta ansiedade, a essa aflição, a esse medo e insegurança, que são característicos do nosso ego quando está regido pelas sombras, não é? Não dá atenção para isso. Primeiro, eu preciso estar em mim. Eu preciso estar conectado comigo. Então, mente, que é a ferramenta, mente quieta. Meditação, relaxamento, respiração pelo diafragma. Aí, eu volto a ficar comigo, eu volto a ficar em mim, eu me devolvo a mim mesmo. A partir desse estado é que vem a intuição, a inspiração, que vai me fazer enxergar aquilo que eu não estava enxergando e que por não enxergar eu chamava de problema. Aí, o que era problema, desaparece, some, apaga, parece milagre. Veio a consciência, veio a percepção. Esta é a maior habilidade que a gente pode desenvolver em relação à solução de problemas. É desenvolver a consciência. Ter essa noção de que a gente precisa desenvolver a percepção, a consciência. Outra coisa importante da gente desenvolver é a capacidade de flexibilidade. A capacidade de se adaptar a novas situações. Isso é uma característica importantíssima da resiliência. A nossa vida não é aquela estabilidade com a qual a gente sonha. Ah, eu queria tudo muito estável, assim, leve, tranquilo. A gente não seria feliz se conseguisse isso. É daquelas coisas que a gente pede muito a Deus. E quando chega, tem um cineasta que tem uma frase interessantíssima. A frase é a seguinte, quando Deus quer nos castigar, ele atende a todos os nossos desejos. Isso significa que não está atendendo as nossas necessidades. Porque os nossos desejos são curtos, são cegos. Não tem a percepção do todo. Então, essa flexibilidade que a gente precisa desenvolver nos habilita a conviver com a instabilidade da vida. A vida em si, essa dimensão aqui, ela é dual. Tensão, relaxamento, inspiração, inspiração, luz e sombra. É assim, é nos altos e baixos que a gente vai evoluindo. A gente evolui, começa aqui embaixo, vai subindo, vai subindo, mas altos e baixos, altos e baixos. É assim que a coisa anda. Então, a gente precisa desenvolver a flexibilidade para entender que, poxa vida, outra eu estava muito bem, hoje não estou tão bem. Muito provavelmente amanhã eu vou estar bem de novo, ou em algum momento eu vou estar bem de novo. E assim é a vida. Eu preciso conviver bem comigo mesmo, aceitando essa oscilação. Ou seja, a gente precisa aceitar que a mudança faz parte intrínseca da vida. Isso nos ajuda a ajustarmos mais facilmente a nossa convivência com a gente mesmo e com os outros. Outra coisa importantíssima, minha cara, é desenvolver a gratidão. Sem gratidão não tem desenvolvimento, sem gratidão não tem evolução. Se eu não estou de bem com o universo, meu Deus do céu, eu estou negando, eu estou construindo destruição na minha vida. Ah, mas como é que eu vou ficar de bem com essas atrocidades que acontecem, essas coisas pavorosas? Isso tudo faz parte da criação. Eu não vou me arrogar a discordar de Deus, da natureza. Eu posso humildemente tornar essa vida um pouco mais confortável, um pouco mais simples, mas seguindo a natureza, a natureza das coisas. E para isso eu preciso estar de bem com o universo, estar afinado com o universo. E isso começa com a gratidão. Sou grato a tudo o que me aconteceu, a tudo o que me acontece e que me acontecerá. Porque isso faz parte da imensa sincronicidade do universo, na qual eu estou imerso, você está, todos nós estamos, ao acontecer. A gratidão é importantíssima quando eu entendo que tudo o que me aconteceu, tudo o que me acontece e tudo o que vai me acontecer é para o meu crescimento, para o desenvolvimento da minha consciência. Tem aprendizados que são uma delícia, tem aprendizados que são um terror. E assim é. Boa parte das coisas que nos acontecem são cocriadas pela gente mesmo. Agora, quando aumenta a consciência, eu fico mais resiliente. Eu entendo que um eventual desconforto está acontecendo para um aprendizado. Então eu vivo aquela mesma diversidade, só que com uma tranquilidade interna. Eu estou aprendendo. E aprender nem sempre é confortável. Na maior parte das vezes não é. Eu uso uma frase que eu criei para mim mesmo aqui e vou passar para você, minha cara. A graça de Deus me curou. Gratidão à graça de Deus. Eu agradeço pela cura que vem. Às vezes a cura vem pela dor, às vezes vem pelo prazer, enfim. Aí quem decide é o chefe. Essa sugestão que eu faço de todo o coração, minha cara. Outra coisa que a gente precisa desenvolver é o aprendizado da boa convivência com o passado. O passado serve para a gente refletir como a gente superou dificuldades anteriores. Isso ajuda muito a viver o presente. Como eu superei coisas lá no passado. E isso me ajuda muito a encarar de uma forma bem mais leve, mais otimista até, mais com fundamento, as dificuldades que eu estou vivendo no presente. Poxa, no passado eu tive tais e tais e tais e tais e tais e tais, uma infinidade de questões, de problemas, ou seja, coisas para as quais eu não tinha consciência, para percebê-las. E acabei percebendo. De um jeito ou de outro eu aprendi. Então, foram aprendizados valiosíssimos. Sou grato a todos eles. Inclusive, sou grato aos aprendizados que estão por vir agora. Porque eu posso pensar assim, eu estou cheio de problema. Ou seja, eu estou cheio de aprendizados aqui. Poxa, que legal, né? Estou aprendendo. Olha quanta coisa que eu não sei. E que vou precisar saber. Do mesmo jeito que eu encontrei soluções lá no passado, soluções que eu nem imaginava que fossem possíveis, mas foram, eu vou encontrar agora no presente. Principalmente se eu fizer aquilo que falei agora há pouco. Silenciar, meditar, porque aí a intuição, a inspiração vem e eu enxergo, vem a consciência. Aí, o que era um problema vira um fluir de vida natural, leve, agradável. É importante a gente reservar um tempinho para refletir sobre os desafios que a gente enfrentou. Pergunte a si mesma. O que aconteceu? Como você reagiu e o que poderia ter feito de diferente? Escrever isso num diário pode ser uma prática útil para essa reflexão. Outra coisa é identificar as lições. Cada desafio traz consigo lições valiosas. É o que de uma certa forma eu vim falando aqui já há um tempinho. O importante é a gente tentar identificar o que que a gente aprendeu sobre si mesmo, com os outros e sobre a vida em geral. Com as outras pessoas e com a vida em geral. Essas lições podem ajudar a gente a lidar muito melhor com as situações. Aceitar as nossas imperfeições. Nós não somos perfeitos e, ao mesmo tempo, nós somos cobrados, extremamente cobrados em direção à perfeição. Toda e qualquer imperfeição que alguém demonstra ou pratica, a pessoa, a partir disso, é execrada pelo social. Lembrando da sua questão agora, que motivou a sua pergunta, minha cara, não é? Você não é mãe. Boa parte da sociedade condena isso, mas isso é um problema deles. Isso não é um problema seu. E outro, quem disse que não ser mãe é imperfeição? É um outro equívoco que a gente comete. Imperfeição é a gente buscar a perfeição. Porque ela não existe. O caminho mais curto entre mim e a imperfeição é o perfeccionismo. Se eu quiser ser imperfeito, é garantido que, sendo perfeccionista, eu serei imperfeito. Então, é esquecer essa obsessão pelo perfeccionismo. A gente precisa entender que errar faz parte do nosso aprendizado cotidiano. Aceitar as nossas imperfeições e ver os erros como oportunidades de crescimento pode aliviar a pressão e o estresse. Aliviam a pressão, aliviam o estresse. É tornar a vida mais leve. No caso, minha cara, é você olhar para a sua vida com leveza. Está tudo certo com você. Assim, só é um problema... Veja bem, se você aceita o que eu vou dizer agora. Só é um problema quando você olha para você mesma através do olhar dos outros. Do olhar dos outros, pessoas bastante limitadas. Pessoas exigentes, pessoas perfeccionistas, pessoas que não aceitam as próprias imperfeições. Pessoas que ficam procurando o erro no outro para condenar o outro, porque ela faz isso com ela mesma e odeia. Então, o que ela faz? O que ela tem de mais rico dentro dela? É o ódio, a inveja, é a raiva. Então, ela oferece isso largamente para todo mundo. A gente não pode deixar isso reger a vida da gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de você, minha cara. Uma outra coisa importante, minha cara, é buscar o feedback, o retorno. Conversar com pessoas de confiança, com quem você tem afinidade sempre, pode te oferecer novas perspectivas sobre os desafios que você enfrentou e sobre os desafios que você enfrenta. Esse retorno, esse feedback construtivo pode te ajudar a ver aspectos que você talvez não tenha considerado. É importante você também desenvolver novas habilidades. Enfrentar desafios muitas vezes exige que você desenvolva habilidades que você não tinha, ou fortaleça algumas habilidades que você já tinha. Identifique quais habilidades foram úteis e quais você pode precisar aprimorar. Pratique a resiliência, outra vez e sempre, pratique a resiliência. Use os desafios como uma oportunidade para praticar a resiliência. Enfrentar dificuldades com uma atitude positiva e proativa pode te ajudar a se recuperar mais rapidamente e com mais força. Mantenha uma perspectiva positiva. Tente ver os desafios como oportunidades de crescimento. Manter uma atitude positiva pode te ajudar a encontrar soluções criativas e a se sentir mais motivada. Quando a gente sente que um problema está resolvido, ou seja, que ele já desapareceu porque veio a consciência, a nossa autoestima vai para o céu, sobe exponencialmente, porque a gente se sente vivo, proativo em relação ao universo. Ou seja, eu estou dançando com o universo, a minha existência com o universo. Outra coisa é celebrar as suas conquistas. Vou repetir isso aqui. Reconheça e celebre as suas vitórias, por menores que sejam ou que pareçam. Cada passo que você dá em direção à superação de um desafio é uma conquista que merece ser comemorada. Não esqueça que cada desafio é uma oportunidade de aprender e crescer. Com paciência e prática, você pode transformar dificuldades em experiências enriquecedoras que te fortalecem e te capacitam a viver uma vida saudável e com muita alegria e gratidão por ser quem você de fato é, minha cara. Descubra e viva plenamente com a alegria e o prazer de ser você. Essa é a minha resposta, minha cara. Quero agradecer demais pela sua pergunta, pela sua presença nas minhas redes sociais e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender essa gratidão aqui a todas essas pessoas encantadoras que frequentam as minhas redes sociais deixando aqui uma amorosidade que, como sempre digo, é de derreter. Boa meditação pra nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto. Foco no afeto.